Fundada em 2013, a Catiara é uma das organizações criminosas que domina o comércio ilegal de substâncias na Bahia. Criada dentro do presídio por um criminoso conhecido como Roceirinho, ela não tem fortes ligações com o comando de São Paulo, contando inclusive com o mesmo fornecedor de entorpecentes, segundo especialistas. Atualmente, a Catiara disputa território com o bonde do maluco e tem organizado ações violentas em diversos bairros e em diferentes cidades baianas, criando pânico entre os moradores do estado. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Estou aqui mais um dia para contar essa história para vocês. E a gente já começou a nossa incursão pela questão da segurança pública da Bahia, a gente já fez um vídeo sobre o bonde do maluco, agora a gente está fazendo um vídeo sobre a Catiara, que é uma outra organização de lá. A gente promete para vocês que vai fazer um vídeo especial tentando englobar todo esse lance da Bahia, mas a princípio a gente vai falar selecionado de cada grupo aí, tá? Beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente para entender mais esse grupo aí. Edu, roda a vinheta! Galera, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e sua edição especial a eleições 2022, divulgado pelo grande instituição Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil tem pelo menos 53 organizações criminosas. Em cada estado brasileiro e no Distrito Federal há pelo menos um grupo atuante. Além disso, diversas dessas organizações têm ramificações em mais de um estado. Estamos vivendo o período de auge das organizações. A maior organização do país é o Comando daqui de São Paulo, que atua em 24 estados brasileiros dentro e fora dos presídios e também no Distrito Federal. Já foi identificado em todos esses estados. Em segundo lugar, fica o CV, nascido no Rio de Janeiro e que se espalha por pelo menos três estados e pelo Distrito Federal, segundo as nossas pesquisas também. Na Bahia, pelo menos oito grupos comandam atividades ligadas ao comércio ilegal de substâncias. O Bonde do Maluco, a Catear, o Comando da Paz, o Mercado do Povo Atitude, o primeiro comando de São Paulo, que tem uma ramificação lá, Quadrilha Perda, Ordem e Progresso e Bonde do Ajeita. Rapaziada, as organizações das Bahia têm os nomes mais criativos que têm, tá? Bonde do Ajeita, Ordem e Progresso, Bonde do Perna, são nomes bastante peculiares. Além disso, a chegada do CV, a Deatres, dessas organizações criminosas mais famosas do Rio de Janeiro, e território baiano, tem intensificado a disputa por territórios e o conflito entre organizações criminosas. Então, essas organizações de São Paulo e do Rio de Janeiro chegam no local, e várias outras organizações começam a nascer no lugar, se repartir, e aí vira um conflito tenso, tenebroso. De acordo com o professor Luiz Cláudio Lourenço, pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade na Universidade Federal da Bahia, o grande número de organizações na Bahia tem a ver com a divisão que ocorreu entre o Comando da Paz e a quadrilha do Perna, nos anos 2000, que eram grandes organizações que tinham lá na Bahia. Depois que houve esse racha entre essas duas organizações, outras divisões foram surgindo e originando novos grupos, né? O Bonde do Maluco, por exemplo, é uma ramificação do Comando da Paz, que originou a Caveira e depois o BDM. De acordo com o Lourenço, a cada divisão, novos grupos surgem. Esses grupos têm regras próprias e autonomia. É por causa disso que não há na Bahia uma grande organização. Há várias, tá? Cada grupo atua de maneira diferente e até mesmo dentro das organizações a diferença entre elas conforme a região e a atuação. Então você pode ser da mesma organização, mas dependendo da região tem diferença de como os caras agem. Para o Luiz Cláudio Lourenço, que é esse especialista, a gente recomenda que você acompanhe o trabalho dele, a letalidade policial no combate às suas organizações também contribuiu para o crescimento desses diferentes grupos baianos, porque eles começaram a se armar muito mais. Segundo ele, o enfrentamento ajudou, né? Porque os líderes iam falecendo e os grupos começavam a fundar outras organizações. É como se fosse uma ida, porque você tira a vida, corta uma cabeça e nasce em duas. Que é mais ou menos isso, né? É igual acontece nos grupos mexicanos. Você tira a vida do chefão, aquela organização se reparte em três, quatro, e eles começam a ficar poderosos do mesmo direito. Esse contexto tem provocado muitas disputas entre diferentes organizações. O aumento do número, por exemplo, de crimes que mais de uma pessoa são executadas e o aumento da letalidade policial são alarmantes na Bahia. Segundo uma matéria que a gente consultou, pessoal, na Folha de São Paulo, aqui a gente se aprofunda sempre nas coisas, traz para vocês os dados. Segundo uma pesquisa feita no dia... Uma reportagem, uma matéria publicada no dia 24 de agosto de 2023, agora, nos últimos meses. Desde 2019, a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de perda de vidas em situações violentas. Principalmente nas periferias das cidades baianas. E as periferias das cidades baianas, elas têm uma característica muito próxima das características topográficas do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa bem problemática e vai ter vários desdobramentos que a gente pode comentar em outros vídeos. Agora, as execuções são diárias, assim, têm aumentado absurdamente faz anos. As organizações criminales baianas fizeram alianças com organizações de atuação nacional. Isso aumentou ainda mais a escalada, porque essas organizações, elas conseguem, como elas têm mais dinheiro e poder, elas conseguem manter e ajudar, manter armas e uma série de coisas. De acordo com José Alves Bezerra Jr., que é diretor do Departamento Especializado em Investigação e Repressão de Narcóticos da Polícia Civil, a Bahia não tem a hegemonia de um único grupo criminoso. Pelo contrário, é muito difuso o poder lá e muitas organizações, e está crescendo cada vez mais a quantidade de organizações que tem. Veja que a gente está trazendo para vocês aqui visões de especialistas no assunto, que conhecem isso. Isso aqui não é achismo, nós não trabalhamos com achismo aqui no nosso canal. A partir do segundo semestre de 2020, o Comando da Paz, que atua na Bahia há cerca de 15 anos, fez uma aliança com o Severo Rio de Janeiro. Isso aumentou a rivalidade entre o Comando da Paz e o Bonde do Maluco, que seriam os dois rivais mais perigosos aí. O Bonde do Maluco, segundo as pesquisas que nós fizemos, é aliado do Comando de São Paulo. Essas alianças e disputas criaram rotas para que as substâncias ilegais chegassem na Bahia e virassem um grande negócio. E isso aumentou ainda as disputas entre elas e virou um conflito pesado lá. Segundo a Polícia Civil, 65% dos crimes da Bahia tem relação com o comércio ilegal de substâncias. Além disso, essas organizações também passaram a comandar roubos e muitos outros crimes lá, golpes, extorsões. Então elas não estão restritas apenas a isso. Está um inferno a questão da violência na Bahia. Em alguns lugares, por exemplo, os criminosos começaram até a cobrar taxas de comerciantes em hábitos que são conhecidos pelas milícias do Rio de Janeiro. As famílias que vivem no meio desse conflito, principalmente nas cidades, nos bairros mais pobres, elas se deparam quase todos os dias com tiroteios e com corpos pela rua, tá? Em alguns bairros foi necessário até suspender as aulas por conta desse conflito. Olha, o negócio está pesado mesmo. E agora, pessoal, entendendo esse repertório da Bahia, vamos falar da Catiara, que é a organização que é o foco do nosso vídeo, desse material aqui. Essa organização criminosa que a gente vai falar aqui, a Catiara, usa como símbolo um pentagrama com as letras P, C, R, F, N, K. Ah, os membros da Catiara tatuam esse símbolo no lado esquerdo do peito, indicando na pele que pertence a essa organização de coração. As letras são as siglas, Primeiro Comando Reconcavo Facção Nazaré Catiara, que foi o nome dado ao grupo quando ele surgiu. Esse nome inteiro mesmo aí deles, e eles reduzem aí, compactam nessas letras. De acordo com a polícia, todos os membros que ocupam posições de liderança dentro do grupo fazem essa tatuagem como uma forma de criar uma identidade. Além disso, os membros da Catiara são identificados no grupo por um número. Essa é uma estratégia para dificultar a identificação policial em casos de escutas telefônicas. Então, não falam nomes, os caras se comunicam por número. A Catiara foi criada por um cara chamado Adilson Souza Lima, conhecido como Roceirinho. Ele é identificado pelo número 33, segundo o que a gente pôde averiguar nas fontes que a gente vai deixar aqui. Inclusive, as referências vão ficar nos comentários, para vocês se aprofundarem, se vocês quiserem, e verem que tudo que a gente está falando, tudo que está saindo da minha boca, é uma questão pública que já foi publicada. Roceirinho entrou para o mundo do crime aos 18 anos de idade, atuando como avião na cidade de Nazaré. Logo no início de sua atuação na vida dos delitos no mundo do crime, ele já decidiu agir de forma independente e acabou sendo expulso pelo então chefe do comércio ilegal de substâncias da cidade, onde ele começou no crime, que é Nazaré. Roceirinho foi, então, para o bairro de Valéria, em Salvador. Ali ele acabou preso e foi enviado para o presídio Lemos de Brito. Foi no presídio Lemos de Brito, um presídio bastante conhecido na Bahia, que ele fundou a Catiara no ano de 2013. Algum tempo depois, ele foi transferido para o presídio de Serrinhas, que é outro presídio bastante conhecido lá. Veja como os presídios meio que alimentam essa situação. A partir daí, essa organização entrou no radar até da Polícia Federal. Em 2013 e 2014, para vocês terem uma noção, a Polícia Federal apreendeu 2,5 toneladas de chá verde erva e 513 quilos de pó que pertenciam à Catiara, representando um prejuízo para a organização de cerca de 52 milhões de reais. Conforme a Polícia Civil, essa apreensão foi um golpe duro para a Catiara. Imagina, um prejuízo de 52 milhões. Mas eles seguiram se articulando e aumentando seus domínios sobre diferentes bairros lá da cidade de Salvador, capital da Bahia. A Catiara mantém fortes relações, como eu já falei para vocês, com o comando daqui de São Paulo. Inclusive, o estatuto dessa organização é muito semelhante. É bem parecido com o estatuto do Grupo Paulista aqui. Conforme matéria publicada no jornal Correio 24 Horas, que a gente vai deixar aí nos comentários para vocês, a Catiara tem seus chefes, que são pessoas mais próximas do roceirinho, líder dessa organização. São esses chefes que administram os negócios da organização. Além disso, tem os gerentes responsáveis pela distribuição das substâncias ilegais que eles comercializam. Por fim, galera, há os soldados moradores dos bairros que fazem a segurança das bocas do lugar do varejo onde os caras, enfim, escoam a sua mercadoria para a população em geral que usa o negócio. Conforme seu estatuto, a Catiara foi fundada no dia 16 de outubro de 2013 com o objetivo de fortalecer o crime no estado da Bahia. O estatuto da Catiara afirma que pretende fortalecer todos os criminosos sem exceção, se unindo para fazer o certo, respeitando os espaços de todos para que todos respeitem o seu espaço. Não sei necessariamente o que significa isso, mas enfim, faz parte do estatuto deles. Eles afirmam não aceitar caguetas, não aceitam homossexuais também, nem homens que cometem alguns abusos, os famosos jacks que a gente chama, talaricos, usuários de pedra, os famosos noias e outras coisas que ferem a ética do crime. Os integrantes da Catiara que tiverem liberdade devem pagar uma caixinha por mês. Aí varia muito do valor de que você é no crime. Isso é uma coisa que já era instituído pelo comando daqui de São Paulo. Aí para você ver como é que a organização lá, a Catiara, ela foi influenciada pela organização daqui de São Paulo. Segundo a polícia, as cargas ilegais que alimentam a Catiara chegam direto das cidades de São Sebastião, do Passé, a Lagoinhas, onde ficam armazenadas em fazendas e sítios após virem dos países andinos. Nos últimos tempos, a Catiara tem disputado territórios com o bonde do maluco. Integrantes das duas organizações estão envolvidos em vários crimes e em vários banhos de sangue que molham as ruas de Salvador e das outras cidades da Bahia. Quem tem dívida, por exemplo, muito alta com a Catiara tem a sua execução decretada sem qualquer chance de negociação se não pagar o que deve no momento que se deve pagar. Quem tem uma dívida menor fica amarrado numa região lá de mangue e os caras cobram da família para que desamarre essas pessoas e elas possam voltar para o seio dos seus entes queridos. E a Catiara também, pessoal, ela tem um próprio tribunal como os tribunais do crime que nós já falamos aí para vocês e ela é extremamente perigosa, já domina vários bairros e várias cidades da Bahia. A situação na Bahia, pessoal, não está fácil de maneira alguma, tá? Ali é uma situação de crise de segurança pública bem parecida com as crises que estão tomando conta do Rio de Janeiro nos últimos tempos e a gente está embaçado. Comenta aí, pessoal da Bahia aqui, que sempre segue a gente como é que está a situação e tal. Foi um vídeo que vocês também pedindo nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Após para a gente produzir cada vez mais melhor e no Pix também, se você puder. Um forte abraço, fui, valeu! Tchau! Obrigado.